Se as portas estão fechadas e não tens para onde ir, olha aquele cabezinho O meu Deus está dizendo, ainda não é o fim Chegou a sua vez, crevam somente, levante a cabeça pra seguir Se o inimigo diz, está tudo acabado, você está sozinho e ninguém está do seu lado Meus filhos têm diferença de mim, guardando a sua vida do perigo Alguém se disse que você é um perdedor, mas quem te viu verá O meu Deus está dizendo, ainda não é o fim Levantar Quem te viu chorando vai te ver correndo Quem te viu pra baixo vai te ver pra cima Quem te viu calado vai te ver gritando E depois verão sua vitória é minha Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu perdendo vai te ver ganhando Quem te viu caído vai te ver ganhando Eu sou poderoso, eu sou Deus, eu dou a gente na palavra Eu te ajudo, eu te cruzei Eu te amarei, eu te renov Eu sou o rei do nosso rei Eu sou arroz inabalável Sou desejado entre as cações, sou esperado das multidões Sou teu amigo de todas as horas, e hoje eu me termino pra você A sua vitória, receba o nome de Deus Ele merece toda adoração, e eu me lembro Ele está presente aqui para te dar de volta E o inimigo diz, está tudo acabado Você está correndo, e ninguém está por seu lado Meu filho, eu estou te vendo, e ele está guardando a corrida do ferido Alguém me disse que você é um pergador, mas quem te viu por nada? O Deus quer você serve sem poder, e vai te levantar Quem te viu chorando, vai te ver correndo Quem te viu pra baixo, vai te ver pra cima Quem te viu calado, vai te ver gritando Meu Deus é poderoso, a vida é minha Quem te viu na prova, vai te ver pra cima Quem te viu pertenho, vai te ver ganho Quem te viu caído, vai te ver de fé Sou um poderoso, eu sou um poderoso, eu sou Jesus, eu estou em heart Eu te ajudo, eu te sustento, eu te amarei, eu sou o guarda de Israel Sou despreçado entre as Japões, sou esperado das multidões Sou teu amigo de todas as horas, e hoje eu determino pra você a sua vitória Eu sou Jesus Eu te ajudo, eu te amo, eu te amo